Olá, um ano após o primeiro caso de Covid no país, o Brasil enfrenta um dos piores momentos da pandemia. O número de infectados e de mortos não para de crescer e toda essa situação agrava também o nível de ansiedade das pessoas. No programa Nossa Saúde de hoje, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e como manter a saúde mental diante de tantos desafios. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a nossa entrevistada hoje é a Graziella Amboni, psicóloga, coordenadora adjunta do curso de psicologia da Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense e também coordenadora do programa Acolher Covid da Unesc. Graziella, muito bem-vinda! Muito obrigada, Rafaela, o prazer é meu estar aqui com vocês e conversar um pouquinho nessa tarde sobre essas questões emocionais da pandemia. Bastante importantes, né? Pois é, nós estamos aí há um pouquinho mais de um ano da pandemia e de uma forma geral, como é que anda o nível de ansiedade das pessoas? Então, Rafaela, eu diria que nós passamos por vários momentos nessa pandemia, inclusive no que se destaca a ansiedade das pessoas, né? Eu acho que o início do ano passado, né? Em março do ano passado, quando chegou a pandemia e a gente teve ali os primeiros 30, 60 dias de pandemia, a ansiedade das pessoas ficou num nível extremamente alto, independente de quem havia pego a Covid, não havia pego a Covid, a sociedade toda estava muito ansiosa. Depois eu acho que nós passamos por um momento de resiliência, né? De aceitar um pouco o processo e criar a expectativa do fim dele, que muitas pessoas colocaram como sendo o dezembro de 2020, né? Houve aí uma expectativa de um senso comum de que em dezembro de 2020 a pandemia iria embora, começaríamos 2021 de uma outra forma, e eu acho que isso gerou uma certa expectativa e um controle na ansiedade das pessoas, porque enxergavam um fim ilusório, senso comum, mas as pessoas criavam essa expectativa e de uma forma isso acalmava elas. E eu acho que com a virada do ano, né, com 2020 chegando, a gente vivendo nesse momento, o pior momento da nossa pandemia no estado de Santa Catarina, o nível de ansiedade das pessoas novamente está altíssimo, e talvez tão alto quanto nunca foi, porque hoje existe uma angústia de quando realmente isso vai acabar. Então a ansiedade está extremamente alta em todos os níveis de idade, né? Eu acho que desde crianças estão muito ansiosos, jovens, adultos, idosos, pela demora, né, de uma solução para o problema da pandemia. É bem isso aí, o quadro é esse, né, havia então uma expectativa de que a situação melhorasse, no final do ano passado ninguém vislumbrava, né, uma situação que se estendesse por tanto tempo, e aí a gente vê aí entrando em um ano, um ano de distanciamento, de isolamento, de incertezas, muitas pessoas enfrentando desemprego, ou seja, é uma situação grave por um tempo prolongado, né, e isso provoca inúmeros prejuízos para a saúde mental, né, Graziela? Isso, até porque eu acho que tu toca numa coisa bem importante, né, Rafaela? Existem muitas pessoas que têm medo da doença, e existe um número tão grande quanto que têm medo da sua situação social, financeira, né, sua questão econômica realmente, porque a pandemia, ela é geral, ela não é só saúde física, ela é saúde financeira também das pessoas, né? Eu acho que talvez todos conheçamos, de cinco a dez pessoas que tiveram seus empregos, se não reduzidos, a pessoa perdeu o emprego, e isso também gera um problema de saúde mental muito grande nas pessoas, porque, ah, eu não estou temporariamente sem emprego, eu posso ficar muito tempo sem emprego se isso tudo não melhorasse, a economia não reagir, né, então, assim, hoje a ansiedade não é só pela doença, não é só pelo isolamento social, não é só pelo medo de como é que vai ser se eu pegar ou se alguém da minha família pegar, mas é como é que vai ser o meu sucesso financeiro no final do mês, né? Eu vou vencer o final do mês, eu vou ter emprego no final do mês, e isso tem aumentado muito a ansiedade também das pessoas. Sim, e aí você falou que essa ansiedade, ela atinge a todos indiscriminadamente, né? Crianças, jovens, adultos, idosos, agora acredito que ela atinja a todos, mas de uma forma diferente, certo? Sim, de uma forma diferente, né? Vamos pegar aí pela baixa faixa etária e ir subindo, né? Então, assim, as crianças, a gente vê elas muito impacientes, né? Então, elas têm chorado com muito mais facilidade, elas têm feito as tais manhas com muito mais facilidade, porque elas estão há muito tempo sem esse convívio social com os amigos, né? Então, assim, algumas escolas já retornaram, outras escolas ainda não retornaram, né? Escolas municipais, temos escolas municipais que ainda não tiveram o seu retorno, né? Conforme estabelecido pela sua cidade. Então, isso tem gerado nessas crianças uma angústia através de sintomas como obesidade, né? Então, assim, a gente tem apontado muito a obesidade das crianças nesse um ano, as crianças substituíram o brincar pelo comer, né? Elas não podiam ir para a rua, elas tinham que ficar dentro de casa, então elas comiam muito mais, elas tinham um sedentarismo muito maior, uma dificuldade de integração entre os colegas, por mais que existiam aulas online, que existia alguma espécie de interação, é muito diferente daquilo que a criança é acostumada. Então, as crianças hoje, a gente percebe elas com maior déficit de atenção, elas têm tido maior dificuldade de se concentrar nas atividades, né? Seja qual for a atividade, a gente tem visto um número maior de eletrônicos na vida dessas crianças, que o eletrônico é bom, ajuda a desenvolver, tem várias potencialidades, tem, mas também tem o prejuízo do excesso, né? Do deixar de desenvolver outras habilidades e ficar ali em frente a esse eletrônico o tempo inteiro. Então, a gente vê crianças mais irritadas, mais desobedientes, porque aí o que acontece? Elas estão muito em casa, onde às vezes as regras não funcionam tão bem como funcionam na escola, e isso vai a uma somatória de sintomas mesmo dessas crianças, né? Sim. E aí, subindo aí para outra faixa etária, né? Jovens e adultos, de que forma que eles estão sentindo a ansiedade? Então, eu diria que os nossos jovens, eles ainda são os que menos estão, talvez, vivenciando esse momento, né? Porque a gente tem aí um processo de um número grande de jovens, e aí jovens, eu digo jovens até 21, 22 anos por aí, né? Que, de alguma forma, não realizam o desolamento social, não realizam o distanciamento, e acabam tendo ainda suas atividades, embora talvez um pouco prejudicadas, mas ainda acontecendo. Dentro de uma certa normalidade, né? Sobre um aspecto... É, exatamente, não mantém exatamente como era, mas mantém um contato, porque de um... Infelizmente, também, né? De uma forma ou de outra, o respeito pelas regras por essa faixa etária, a gente sabe que não tem sido adequado, né? Talvez... Então, assim, os jovens acabam não acreditando muito, a própria questão psíquica do jovem, né? De achar que comigo nada acontece, que eu sou muito mais que tudo isso, né? E isso acaba gerando a esse jovem um comportamento de não cumprimento das regras, consequentemente, emocionalmente, eles sofrem menos. Talvez venham transmitir mais a doença, talvez venham complicar um pouquinho o nosso cenário, mas emocionalmente, a gente não pode dizer que é uma faixa etária que acaba sofrendo menos, porque busca alternativas. Outra coisa, eles são muito criativos também, né? Então, aqueles que cumprem as regras, a gente sabe que eles fazem grupos para assistir filmes, todos online, ao mesmo tempo, e aí eles vão comentando os filmes enquanto eles estão assistindo. Tem mais distrações, né? Acabam. E eles têm uma criatividade mesmo, assim, né? De como é que a gente vai fazer para se comunicar e estar juntos, né? Até pela própria facilidade, todo mundo tem o seu computador, todo mundo tem o seu telefone, todo mundo... Então, eles fazem esses grupos, até mesmo por essas redes, como o Zoom, como o Meet, enfim, e eles assistem filmes juntos, eles fazem jantas junto, né? Então, assim, eu já acompanhei situações de ah, vamos fazer uma janta, cada um na sua casa, na frente do seu computador, e eles estão ali, de uma forma. Então, são pessoas muito criativas, os jovens. Então, do aspecto emocional, a idade que menos sofre, psiquicamente falando, né, é a idade desse jovem, até 21, 22, 23 anos. Depois, passa a haver já até uma concepção de uma responsabilidade um pouco maior, que é proveniente da idade, da maturidade, e acaba havendo um isolamento social maior. E aí, esses que acabam realmente se isolando, que tem lá seus 25, 30, 40 anos, essas pessoas sofrem muito, porque elas deixam de fazer muitas coisas que elas eram acostumadas a fazer, né? Muitos não conseguem ainda substituir essas atividades por outras atividades. Muitos ainda não tiveram uma inspiração, né, ou mesmo uma motivação para substituir essa atividade. E aí, acabam, sim, se isolando de amigos, de grupos, de uma série de atividades físicas que eles faziam de contato físico, que agora não fazem mais. Então, essas pessoas, a gente tem pessoas com um estresse muito grande, né, bem significativo, até porque muitas delas também têm os seus empregos afetados, e isso acaba gerando um estresse, uma ansiedade, em alguns casos, já até níveis de depressão. E aí, quando a gente pega as pessoas mais velhas, né, acima de 60 anos, idosos, de 70 anos, aí essas pessoas, a gente diria que são gravemente afetadas, né, porque elas tiveram um isolamento social de fato, né, quando elas pararam de poder visitar as pessoas e as pessoas poderem parar de visitar elas, muitas delas já moram sozinhas, né, ou então com o seu companheiro, com a sua companheira, mas, assim, filhos já não moram mais em casa, netos não podem ir até a casa deles, e aí eles acabam vivendo realmente o período da solidão. E essa solidão, ela é muito triste, porque eles não têm tanta habilidade com o tecnológico, para estar tão próximos, eles não podem receber as visitas como eram acostumados a receber, as pessoas têm medo de chegar perto deles e é completamente compreensível, porque têm medo de transmitir algo para um ente amado, então o isolamento fica muito grande e essas pessoas, a gente tem um nível de depressão muito alto, né, muito alto mesmo. Idosos realmente vivenciaram um período depressivo muito alto nesse último ano. E aí, o que a gente precisa, né, pedir para que essa família mantenha o isolamento afetivo e muita gente confundiu o isolamento afetivo com o isolamento social. as pessoas, porque não podiam mais ir fisicamente, também acabaram esquecendo de ligar com tanta frequência, né, de mandar uma mensagem, de fazer uma videochamada e acabaram deixando realmente esses idosos muito solitários. E aí, a gente tem um índice alto de idoso que está com depressão hoje. Infelizmente, né, e a gente vê muitos casos. e aí eu queria ver com você de uma forma geral, né, quais são os sintomas da ansiedade? Como é que eu sei que eu estou ansiosa e até onde a ansiedade é algo natural, normal, né, e até saudável? E quando é que ela começa a preocupar e de repente acender um sinal de alerta? Opa, aqui é preciso uma intervenção, uma ajuda. Então, os sinais de ansiedade vão modificar muito para cada pessoa, tá? Então, assim, as pessoas podem ter sintomas diferentes de ansiedade e ambas estão com ansiedade. Mas, via de regra, né, aquela sensação de que está faltando algo, de que eu preciso fazer algo, aquele vazio que as pessoas dizem que sentem dentro delas, ou aquela inquietude, né, de não conseguir parar, não estar satisfeito, com aquilo que está fazendo nunca, tá numa peça da casa, quer ir para outra peça, tá assistindo um programa, quer assistir um outro programa, não consegue manter uma atenção por um determinado tempo que antes conseguia, agora já não consegue mais uma determinada atividade. Isso são sintomas bem simples de ansiedade, tá? Aí ela vai aumentando à medida que ela vai dando o quê? Um taquicardia, né, a pessoa sente o coração acelerado, a pessoa começa a sentir sudorese na mão, isso já são casos mais avançados dessa ansiedade, que a gente precisa começar a olhar com mais cuidado, quem sabe já buscar uma ajuda, né, buscar um profissional da saúde, buscar um psicólogo, buscar um médico, buscar um psiquiatra, para tentar conter essa ansiedade, porque ela está aumentando e aumentando consideravelmente. a pessoa já não consegue mais dormir direito, quando dorme tem um sono agitado, acorda cansada no outro dia, tudo isso são sintomas de ansiedade, tá? Essa, que começa com essa inquietude, eu não me sinto bem mais em lugar nenhum, eu estou sempre precisando fazer alguma coisa, e mais, assim, né, aí tiro para as pessoas que estão trabalhando em home office, por exemplo, né, que é um, que foi uma grande, uma grande quantidade de pessoas que ficaram em home office durante esse ano, disseram que elas trabalharam muitas vezes mais do que elas trabalhavam antes, e quando elas estavam sem trabalhar, elas ficavam com a sensação de que estava, de que tinha algo errado, porque elas estavam tão acostumadas a ficar trabalhando ali o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, que no momento que ela não está trabalhando, ela pensa que tem algo errado acontecendo, né, isso é um sinal também de ansiedade, principalmente nesse momento do home office. Sim, doutora, a gente vai fazer agora uma pausa, nós voltamos na sequência com mais informações, e aí nós vamos entrar justamente nessa questão, né, como a gente perceber que o nível de ansiedade está muito elevado, como buscar ajuda, o que fazer então para manter a saúde mental nessa fase de pandemia? A gente volta já com mais informações na Saia Daí. Estamos de volta e continuamos o nosso bate-papo aqui hoje sobre ansiedade com a psicóloga Graziella Amboni. Graziella, vocês aí na Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul-Catarinense, tem um programa muito bacana que é o Acolher Covid da Unesc, né, que tem ajudado milhares de pessoas nessa pandemia a enfrentar um pouquinho melhor essa situação toda, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é esse programa. Então, Rafaela, é um programa muito bacana que teve a iniciativa da reitoria da universidade participando desse momento ano passado, né, vendo essa ansiedade se instalando nas pessoas de forma geral e o quanto isso estava prejudicando a saúde mental das pessoas, a universidade teve como ideia, digamos assim, uma forma de tentar amenizar um pouco a dor dessas pessoas, a dor psíquica dessas pessoas, e aí então foi criado um programa de teletriagem e esse programa que aí as pessoas podiam ligar e falar sobre seus sintomas e ver a possibilidade de ter a COVID ou não, e depois nós criamos no dia 1º de abril do ano passado, inaugurou o programa Acolher COVID, que é um programa onde a gente faz atendimento de escuta qualificada, né, para as pessoas que estão tendo algum problema, alguma angústia, algum sintoma psíquico, qualquer que seja, provenientes da pandemia. Seja quem já pegou COVID, seja quem não pegou COVID, não importa, qualquer pessoa do mundo inteiro, e aí a gente pode dizer do mundo inteiro, porque nós temos pessoas que nos ligaram da Argentina, do Chile, teve uma ligação inclusive até da Inglaterra, então assim, são pessoas do mundo inteiro que têm acesso a esse nosso programa, que é um programa gratuito, aonde a pessoa entra em contato e a partir do momento que ela nos liga, né, via WhatsApp, automaticamente recepcionada por um psicólogo da instituição que vai fazer toda essa escuta do que está preocupando a pessoa no momento, há quanto tempo isso vem acontecendo, de que forma isso está afetando a vida dela, e junto com tudo isso, tentar encontrar uma saída, uma alternativa em meio à pandemia para esse sofrimento, né, um programa que tem ajudado realmente muitas pessoas, né, o Brasil inteiro nos liga, Bahia nos liga muito, São Paulo nos liga muito, e a gente está sempre tentando amenizar essa dor que a pandemia tem trazido a todos. Que incrível, essa iniciativa é bastante importante, né, e aí, o que eu quero saber de você é o seguinte, quantas psicólogas hoje fazem parte desse programa e em que horários que as pessoas podem ligar e vão ter lá alguém para atendê-las? Então, o programa, ele funciona de segunda a segunda, incluindo, né, sábados e domingos, das oito da manhã às oito da noite, porque a gente sabe que a dor psíquica, ela bate a qualquer momento, né, ela não tem sábado e domingo, ela não tem manhã, tarde e noite, então a gente tentou criar uma plataforma onde a gente acolhesse o maior número de pessoas possíveis a qualquer momento, então das oito da manhã às oito da noite, ele fica aberto online o tempo inteiro, são atendimentos individuais, com todo o sigilo que a profissão requer, né, e essa pessoa pode entrar em contato conosco porque ela não vai ter custo nenhum, ela vai fazer uma chamada de WhatsApp, ela pode digitar suas angústias que ela está vivendo, ela pode mandar áudios para nós se ela não quiser digitar, então fica de fácil acesso para todo mundo, hoje nós estamos com 18 psicólogos que revezam o plantão e aí a gente vai, tem uma escala, fora isso a gente tem grupos de monitores desses psicólogos, que seriam supervisores para apoio a qualquer dificuldade maior, porque às vezes a gente precisa sim fazer encaminhamentos, assim a pessoa está num processo já muito avançado desse sofrimento psíquico, de uma depressão, até mesmo de uma ideação suicida, e a gente precisa fazer um encaminhamento dessa pessoa, então a gente tem uma rede de apoio que nos monitora ali de alguma forma para que a gente possa fazer esses encaminhamentos para quem estiver num sofrimento psíquico ainda maior. A pessoa que entra em contato conosco, ela também pode dizer, eu entrei hoje, será que eu posso entrar amanhã de novo? Pode, ela pode entrar em contato conosco quantas vezes ela quiser, quantas vezes ela entender que foi necessário. Sim, pelo que vocês observam aí no dia a dia, quais os problemas mais recorrentes, Graziella? O medo do futuro hoje. Hoje é o medo do futuro. Lá no começo era a angústia de até quando isso vai durar e se eu pegar a Covid, como é que a minha família vai ficar. Com o andar dos meses, e muitas pessoas pegando Covid, e muitas situações acontecendo, essa queixa foi mudando. hoje a gente vê que é a angústia do até quando isso vai durar, será que se hoje eu pegar, eu vou ter um hospital para me atender? Será que não vai ter um hospital? Será que eu vou morrer? Então, aí as pessoas começam com aquilo que a gente chama já, de um estresse pós-trauma, porque é há muitos meses vivenciando isso, então elas estão num estresse realmente, com o trauma que já se deu desde março do ano passado. então tem dificultado bastante mesmo a sensação de segurança das pessoas hoje. Hoje a segurança é a maior queixa. Doutora, e aí que tipo de aconselhamento vocês dão para essas pessoas, por exemplo, qual a importância de uma atividade física, de uma meditação, enfim, como é que as pessoas nesse momento elas podem realmente baixar um pouco esse nível de ansiedade, até para manter a saúde mental? então a gente percebe que cada indivíduo vai ter um jeito de lidar com a ansiedade, né? Seria bem que tivesse uma receitinha mágica que fosse dar certo para todo mundo e todo mundo ficasse bem, mas não, né? A gente precisa olhar um pouquinho para cada indivíduo de forma individual e por isso também às vezes eles podem ligar para o acolher com o vídeo que o psicólogo de plantão vai ajudar essa pessoa a descobrir qual o seu jeitinho para lidar com esse momento, mas via de regra algumas coisas são muito básicas, né? Primeiro, excesso de notícias, né? As pessoas não têm que viver o excesso dessas notícias, não têm que assistir jornais o dia inteiro como algumas pessoas fazem, 24 horas por dia escutando notícias de morte, notícias de falta de leito de hospital, notícias... Isso é claro que vai prejudicar a saúde mental das pessoas. Ah, mas então tem que viver ali a nada? Não, não tem que viver ali a nada, mas ter uma informação adequada uma vez por dia é o suficiente, né? A gente sugere que de preferência pela manhã, porque isso não vai afetar o sono da noite, né? Assistir notícias trágicas no final da noite não é legal, então assiste pela manhã, descobre pela manhã o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo no mundo e vamos tentar levar a vida das outras formas. Atividade física, que sim, hoje em dia nós temos várias, áreas possível fazer em casa, não preciso necessariamente estar numa academia se eu for grupo de risco, né? Se eu não me sentir à vontade, eu posso sim pegar um programa, né? O YouTube está aí para nos ajudar nisso, fazer uma atividade física, fazer uma meditação, fazer um yoga, né? Então, são coisas que sim vão melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Buscar uma atividade alternativa, né? Então, assim, há um artesanato, uma pintura, algo que faça com que a pessoa se encontre, Muitas pessoas se encontraram na cozinha durante a pandemia, né? A cozinha foi um momento de relaxar, outras foi andar de bicicleta, sozinhas, né? Então, assim, isso fazia refletir, fazia se movimentar. Então, atividade física, uma atividade recreativa, né? Além da atividade física, que podem ser muitas, né? Como eu disse, desde um artesanato até uma culinária, isso tudo vai ajudar a passar esse momento, né? Saber que as pessoas que precisam estar atentas a isso, que são equipe de saúde, governantes, eles estão fazendo o que lhes é possível, né? A gente não pode descobrir e ter fórmulas mágicas e vacinas mágicas para todo mundo. Então, a gente precisa viver aquilo que a gente tem condições nesse momento e faz a nossa parte. Manter o isolamento, mas sem esquecer de estar em contato com as pessoas. A gente tem o telefone, volta a dizer, a gente tem esse WhatsApp que não custa nada, né? Então, se comuniquem, se comuniquem em mesma distância. Sim, o autocuidado é fundamental e a nossa equipe conversou com algumas pessoas que vão dar dicas importantes de como você, aí em casa, de uma forma simples, pode sim controlar o seu nível de ansiedade. Dá só uma olhada. Ele fala sobre cuidar da mente e se conectar com o coração. Franklin Fischer é educador físico há 13 anos. nos últimos cinco se aprofundou na área do autoconhecimento e inseriu a meditação aos exercícios físicos. O objetivo? Corpo e mente em harmonia. Quando a pandemia começou, ele decidiu levar a meditação para mais pessoas, com encontros gratuitos e diários pela internet. A prática tem ajudado muitas pessoas neste momento. isso é bem nítido na prática mesmo, na execução. Não sou eu que falo isso para as pessoas. Elas percebem quando elas passam pela experiência, né, que o diálogo mental, todo esse cenário imaginário que a pessoa vive num isolamento social como esse, né, os medos, as próprias ânsias, como você falou, né, o quanto se libertar disso, sair disso e olhar para o aqui e agora tira as pessoas desse ciclo do sofrimento, né, como diminuir essa atividade mental, diminuindo esse excesso de imaginação sobre cenários faz com que as pessoas se conectem com o que elas têm no aqui e agora, que é o que elas podem fazer a respeito disso, quais as ferramentas que elas têm para interagir com essa realidade, porque em relação à realidade a gente não pode modificar tantas coisas assim, né, não está sob nosso controle. Agora, a nossa postura na hora de se relacionar com isso, sim, né, e é isso que a gente trabalha tanto no grupo com a prática da meditação quanto a parte do exercício físico, né, o que eu posso fazer para melhorar os meus marcadores de saúde, sendo que esse cenário é um cenário que eu não consigo modificar, né, então, com o cenário que eu tenho, como eu posso fazer da melhor maneira possível para passar por esse período, né, então, a gente trabalha com uma visão muito realista, a própria meditação, ela trabalha essa visão baseada na realidade mesmo, né, e isso faz para as pessoas que acessam esse conteúdo é bastante transformador, assim. com a Charlene Cipriani foi assim, transformador, ela conta que a meditação despertou um olhar diferente para o que acontece com ela e também ao seu redor. é um exercício que faz com que você mude também a sua percepção a respeito dos desafios e das dificuldades, mudando o foco, mudando o olhar, não negligenciando, mas colocando a observação na resolução. É uma prática que exige treino, que exige persistência, disciplina, mas de um ganho, um benefício enorme para quem a pratica. Tudo que a gente observa demasiadamente tende a ampliar, né, então, identificar onde você está colocando o seu foco de atenção e o que você está ampliando na sua vida é extremamente importante. né, essa prática da meditação, ela te coloca em contato com o que você está sentindo naquele momento, né, e entender o que você sente e por que você sente faz com que você aumente a sua consciência sobre tudo que está acontecendo. E quando você está consciente, esse nervosismo, essa ansiedade, esse medo, eles tendem a diminuir drasticamente. Então, a única coisa como pré-requisito que a meditação exige é a disciplina, né, é se colocar disponível para viver essa prática. É, a gente viu aí reforçando o que você havia dito, né, como é importante esse autocuidado, fazer realmente alguma coisa, desfocar um pouco do problema, né, e cuidar de si. E, infelizmente, nosso tempo está terminando, Graziella, então, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos telespectadores. Então, vamos ter esperança de esperançar, de se movimentar em busca do que nos faz bem a nossa saúde psíquica, né, não esperamos dos outros, façamos nós o que podemos fazer para melhorar a nossa saúde mental. É isso aí, acho que é isso. Isso aí. Graziella, te agradeço muito a participação aqui no Nossa Saúde por trazer tantas informações aí bastante importantes para o nosso público. Gratidão. Obrigada, eu que agradeço a tua disposição. e assim então a gente vai encerrando Nossa Saúde que hoje falou sobre ansiedade. Obrigada e até uma próxima. Tchau. Tchau.